Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para mais uma edição. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, porque esse vídeo vai tratar de detalhes exclusivos sobre a reforma de São Januário que passa pelo potencial construtivo, que hoje foi assinado pelo prefeito Eduardo Paes. Quais são os próximos passos? Quais dos candidatos conhecem o projeto da reforma de São Januário feito pelo Vasco da Gama nesse momento? Tudo isso e muito mais agora. Antes, quero passar aqui um recado para você, torcedor. Você que acompanha o nosso canal já sabe que eu tenho feito entrevistas, fiz com todos os candidatos à época presidência, depois eles foram deixando a candidatura, eles tinham registrado, inclusive, em apoio ao Pedrinho ou ao Luiz Roberto Levenciano. Pois bem, faltavam os dois candidatos que ficaram, Pedrinho e Luiz Roberto Levenciano. Ontem recebi um comunicado da assessoria de comunicação do Pedrinho, o que me entristeceu demais, porque eu acho decepcionante um candidato, seja ele o Pedrinho ou o Levenciano, que ainda não respondeu, não querer falar com você, torcedor. Tinha tanto assunto para tratar com ele e não pedi ontem a entrevista. Eu venho pedindo há 20 dias. Há 20 dias eu contactei as duas assessorias e só obtive, olha, vamos ver, vamos tentar, vamos agendar, e não aconteceu. Então, infelizmente, o Pedrinho não vai falar aqui no Fanático Vascaíno porque não conseguiu horário na sua agenda. Queria tratar sobre a reforma de São Januário, que será o tema do nosso vídeo hoje. Queria tratar sobre a SAF, o modelo de contratação, como vai ser a relação dele com a 777, enfim, vários temas que eu abordei com os então candidatos. A presidência, o Marcelo Borges, o Fábio, o Cassiano, enfim. Mas, infelizmente, o Pedrinho não arrumou um horário na agenda, a sua assessoria também não. Muito menos o núcleo duro, o que comanda a campanha dele. Sobre o Luiz Roberto Levenciano, aguardo até amanhã, porque esse contato tem que ser feito até amanhã para a gente agendar até quinta-feira a gravação, para, no máximo, ir ao ar sexta-feira. Não faz sentido, no sábado, que é o dia da eleição, ter uma entrevista com o candidato. Então, acho que você, torcedor, quer saber antecipadamente, mesmo que não sejam associados, porque 6.209 associados terão direito a voto. Então, registrado aqui, o meu lamento com a decisão da Chapa Sempre Vasco em não conseguir disponibilizar um horário a 20 dias pedido para o canal Fanático Vascaíno. Bom, vamos seguir trazendo informação para você, mas antes vou colocar esse vídeo aqui na tela para você do prefeito Eduardo Paes, em que ele vai explicar e eu vou trazer detalhes na sequência sobre a assinatura do potencial construtivo. Roda! Fala aí, gente. Tudo bem? Nesse momento aqui, tendo a honra de assinar o projeto de lei, viabilizando a construção do estádio de São Januário, nossa colina, do novo estádio de São Januário, esse grande clube que é o Vasco da Gama, do meu coração, mas muito importante para o Rio também. Simples, o que a gente está fazendo é pegando o potencial construtivo de São Januário, que poderia se construir ali, e levando para outra área da cidade, ali na Barra da Tchuca. Isso permite viabilizar recursos, só que a gente não permite que os recursos vão em dinheiro para o Vasco. O que a gente obriga é que esses recursos sejam para a construção do novo estádio de São Januário. Esse foi um pedido desde o início da administração do presidente Salgado, a quem eu queria homenagear e agradecer aqui. E dizer, deixar um recado em breve, a gente está numa negociação com o Fluminense também, o Botafogo já está lá com o Engenhão, e estamos abertos aqui para o Flamengo, para ajudar os clubes do Rio de Janeiro a chegarem lá. Claro que hoje é um momento especial, que é o meu Vascão, do meu coração, que está finalmente podendo ter o estádio digno da sua dimensão, do seu tamanho. Um grande abraço a todos. E aí vai, ó. Vascô, casaca! Bom, esse então é o Eduardo Paes, trazendo detalhes do projeto da Prefeitura, partiu do prefeito, claro, com participação do Vasco, que é o real interessado no potencial construtivo, e muita gente ficou com dúvida. Azevedo, o Vasco então vai demolir São Januário e vai construir um estádio na Barra da Tijuca? Não. O prefeito foi muito claro na explicação, mas eu ajudo a elucidar também essa dúvida de muitos torcedores. O potencial construtivo se dá da seguinte forma. Há uma avaliação do valor do metro quadrado de São Januário, digamos, que vale um bilhão de reais. Vamos botar no valor real, 500 milhões de reais, tá? Com esse valor, a Prefeitura cede um terreno para que o Vasco negocie com empresas um potencial de construção no local indicado pela Prefeitura, no caso, a Barra da Tijuca. Por isso, a confusão. O Vasco vai, vende esse potencial construtivo que foi cedido pela Prefeitura, e com esse dinheiro da arrecadação, traz para a reforma de São Januário, que continuará no mesmo lugar. Nada mudará, o Vasco continuará em São Januário. O projeto que existe hoje, do Sérgio Dias, que tem participação da atual gestão, da anterior que tinha começado o projeto, na verdade, a atual gestão que deu sequência, o Pedro Seixas, enfim, tantas pessoas envolvidas, ele remete a uma reforma e ampliação para que o Vasco tenha capacidade em seu estádio para 43 mil torcedores. Claro que você, torcedor, vai dizer assim, pô, mas eu acho que tem um estádio para 60, para 70, para 80, não há número que seja suficiente para você dizer isso. Porque cada um vai ter o seu número. O que tem que se enxergar é a possibilidade, a viabilidade da localização do estádio. Onde é que ele está localizado? As ruas no entorno dão vazão para um estádio de 60 mil, 70 mil? Não. O estudo feito para a área é de um estádio para até 43 mil. Pode chegar a 44, 45, mas 43 foi o número indicado como ideal. É um projeto que já vem há mais de três anos, já foi trabalhado e levado a muitas construtoras, dentre elas a W Torre, que sinaliza numa construção ou numa remodelação, numa reforma de São Januário, num período de 12 a 18 meses. Então, Azevedo, se o prefeito agora leva para a Câmara dos Vereadores os próximos passos, os vereadores aprovam, volta o prefeito, ele sanciona, está tudo resolvido, o Vasco vai ao mercado, então isso pode acontecer semana que vem? Não. Tem todo um rito processual, lembrando que em dezembro vem a parte do recesso parlamentar, então é bem provável que possa acontecer com muita pressa, com muita agilidade, até o fim do ano, a aprovação dentro da área política. E aí vem para o Vasco ir ao mercado. O Vasco já está conversando com algumas empresas. No dia 30 de agosto, eu publiquei um vídeo aqui no canal, em que trouxe detalhes e reafirma, o Vasco já conversa com possíveis investidores, sim, com possíveis grandes empresas interessadas nesse valor do terreno do potencial construtivo, para que o Vasco tenha o seu valor e traga para São Januário. Mas, Fábio, tem eleição sábado, dia 11. O próximo presidente, será que ele vai pegar esse projeto e vai rasgar e vai fazer um novo? O candidato Luiz Roberto Levenciano tem um projeto que ele idealizou, que ele já montou há mais de três anos, há seis anos. O candidato Pedrinho abraçou um projeto no último fim de semana. Mas, assim, pare e pensa, torcedor. Dos dois candidatos, somente o Luiz Roberto Levenciano quis ter acesso ao projeto do Vasco. O Pedrinho, o staff dele, entendeu que o projeto que ele estava abraçando era o melhor. Mas, para e pensa, torcedor. Você acha que o prefeito e os vereadores vão perder o seu tempo em gerar um potencial construtivo e o Vasco não utilizar? Não é de uma extrema burrice, desculpa o português, bem claro, não utilizar esse potencial e reformar o estádio? Ah, mas eu tenho empresas que podem fazer... Essas empresas podem comprar, então, dentro da área do terreno que vai ser cedido, para a construção, e o dinheiro ser revertido, porque ele só pode ser revertido para São Januário. Vamos aguardar o que vem por aí, depois da eleição. Era um assunto que eu gostaria de tratar com o Pedrinho. Quem sabe, se o Levenciano se dispuser a dar entrevista para você, torcedor, para mim, mas falar com você, torcedor, esse é um assunto que eu vou tratar com ele também. Mas essa é a notícia que eu quero trazer para você, com um projeto caminhando agora para a tramitação na Câmara dos Vereadores. Espera-se que até o fim do ano isso possa acontecer, com aprovação. E aí, no ano que vem, o projeto, num todo, levaria em torno de dois a três anos para iniciar e finalizar. Como você disse, que é a obra 12 a 18 meses. Sim, mas tem toda uma fase de captação, toda uma fase de projeto, até a estruturação, até começar a obra em São Januário. Deu start na obra, entre 12 e 18 meses. Então, o restante do tempo é captação e a finalização. É isso, galera. Bom falar com vocês. Amanhã estamos de volta no nosso Café Vascaíno. Se gostou, deixa o like, comenta e compartilha. E, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, porque ele é nosso. É o Fanático Vascaíno. Um grande abraço e até amanhã. E aí